Música Essa é a maior praça central da Europa. Ela é enorme, muito grande e atrás de mim fica a catedral da Virgem Maria ou Mariaca, na língua deles. E aqui também fica o mercado, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa catedral, ela é maravilhosa por dentro. Uma dica, vou falar até aqui rapidinho, vai na sessão pra rezar porque não paga nada pra entrar. Então vocês entram na portinha lá pra rezar, em silêncio, vai lá, olha a igreja, não pode filmar. Aqui as igrejas não podem filmar nem tirar foto na parte interior. Então você não precisaria pagar. Tem a opção de você subir lá em cima e ver toda a cidade aqui também. E algumas horas por dia tem um cara que vai lá na janelinha lá em cima. Confere aí. Música 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 E a cada hora cheia, essa música é tocada. Então tem umas teorias. Porque assim, é um pedacinho de uma música de um artista bem famoso daqui. Daí toca um pedacinho aqui, de acordo com a lenda, é o seguinte. De acordo com a lenda, tinha esse cara tocando essa música porque ela é usada e ela é tocada pra anunciar que o portão da cidade está abrindo, que está chegando inimigo, pra incentivar as pessoas a lutarem. Então ela é tocada por diversos motivos, tá? E daí teve um dia, de acordo com a lenda, tinha um cara lá tocando o trompete e daí veio e acertou uma flecha bem na garganta dele. Então por isso que eles tocam esse pedacinho da música. Mas, de acordo com a história verdadeira, é que antigamente tinha muitas igrejas e muitas torres aqui. E daí um pedaço tocava nessa torre, um pedaço tocava na outra torre, um pedaço tocava na outra. E até hoje, o mesmo pedaço da música toca aqui. E é proibido tocar a música em cerimônias religiosas. Somente aqui se pode fazer isso. E pra você entrar gratuito, fica aqui na entradinha aqui da igreja. Fica aqui do lado direito aqui da igreja. Pra você pagar, fica mais aos fundos. Agora vamos lá no mercado conhecer. Porque aqui tem um mercado com umas feiras bem legais lá dentro. E é coberto. Bem legal. Ai, esse cara aqui, ninguém sabe porque ele tá aqui, porque ele nem é daqui da Cracóvia. E tem uma lenda também, que as pessoas que vêm estudar aqui, se você tocar nessa estátua, você não forma mais. Estão vendo aquela faquinha lá em cima? Aquela faquinha é um objeto bem interessante. É pra lembrar o povo de que não pode roubar, não pode furtar, senão eles arrancavam a mão fora, os dedinhos, tudo fora. Daí antigamente não tinha outras câmeras, né? Tecnológica, agora tem. Aí usava essa faquinha. Aí ficava pendurada ali. Agora vamos lá ver a feira como que é. Ela é bem pequenininha. Mas tem muitos tipos de produtos aqui. Tem desde roupas, desde souvenirs, desde joias. E é coberta. Então é bem legal isso aqui, bem organizado. E agora vamos falar um pouco de uma pessoa super importante aqui, polonês. Que é o Karol Vortila. Vocês sabem quem que é? É o João Paulo II. É o Papa João Paulo II. Ele é polonês. Ele estudou aqui. No início da sua vida ele queria fazer teatro. Ele queria ser ator. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1946, por aí, de 1946, ele decidiu ser padre. Então, esse lugar aqui, na minha direita, é onde a residência até hoje é um palácio onde os bispos dormem. É uma residência dos bispos. Então, quando o Papa João Paulo II, ele se tornou Papa, foi em 1978, ele vinha para cá e dormia ali. Tem uma foto dele lá, que é onde ele aparecia para os fiéis. Então, em 1979, ele veio visitar a cidade aqui de Cracóvia, porque ele era bispo aqui. E daí as pessoas ficavam aqui, né, a primeira vez. E ele estava muito cansado e ele aparecia na janela e falava assim, O que vocês estão fazendo aqui? Eu vou embora, eu estou cansado. Mas, no final, ele rezava com eles, começavam a cantar os cânticos. Ele sempre amou a Polônia. E ele era um padre que viajava muito. Então, ele visitou, enquanto ele era Papa, ele visitou 129 países. Ele foi o primeiro Papa polonês e não italiano na Igreja Católica. Imagina, isso aí é um... é muito grande, é grandioso isso. E ele foi... ele é ídolo aqui e ele é famoso porque ele deu coragem e estimulou os poloneses a lutarem contra o comunismo. Então, ele é maravilhoso e hoje ele é santo. Ele foi santificado em dois mil e pouco. E aqui do meu lado esquerdo, atrás de mim, é a Basílica Franciscana, que é muito bonita para poder entrar, muito linda mesmo. E é gratuito também. Outra coisa também é que o Papa... Ah, só uma informação particular é que o Papa, ele adorava futebol. E qual a posição que ele mais gostava? Ele gostava de ficar no gol. Ele era goleiro. E daí, quando ele virou o Papa, em 1978, ele falou assim, ah, eu quero viajar muito, o primeiro lugar que eu quero ir é em Cracóvia. Mas os comunistas não deixaram. Daí ele foi para o México a primeira vez, mas em 79 ele veio, aí ele chegou aqui no aeroporto, a primeira coisa que ele fez foi beijar o chão, porque ele ama esse país. E os poloneses têm um orgulho muito grande de tê-lo como referência com o Papa.